Deputado Ronaldo Nogueira, quatro minutos, propostos pelo senhor, portanto, sem prorrogação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero fazer o registro aqui do pronunciamento que faço e pedir a devida divulgação nos órgãos de comunicação da Casa na íntegra do pronunciamento. Todos aqueles que cometem delitos contra a vida, não importando a idade, devem responder pelo idiom do ato. A menoridade penal ou a imputabilidade tem ensejado debates em torno da necessidade de diminuição da faixa etária que dá início à responsabilidade penal. Por outro lado, a redução da idade de responsabilidade penal ao menor de 18 anos, conforme as propostas de emenda à Constituição em tramitação, é algo que necessita ser enfrentado pelo Parlamento o mais breve possível. A primeira proposta apresentada nesse sentido data de 1993 e até hoje não foi apreciada. Muitos têm criticado a apresentação de propostas para reduzir a idade de responsabilidade penal do menor e isso vem fazendo com que, diuturnamente, os jovens se embremem mais e mais nos caminhos escabrosos da criminalidade. Ora, não é só colocar o jovem para responder por seus delitos ou atos infracionais, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, na prisão, mas é também dar-lhes direitos que somente mais tarde poderiam exercer. Devemos, assim, anotar os aspectos positivos de diminuição da idade penal para os 16 anos. Pela nossa Constituição Federal, o menor de 18 anos e maior de 16 pode votar, ou seja, dar rumos políticos ao país, modificando em consequência a própria estrutura política, econômica e social. Também pode ser testemunha, inclusive em juízo e em testamento. Pode até ser procurador, conforme o Código Civil, mas não pode dirigir veículos automotores, pois o Código de Trânsito somente confere esta prerrogativa àqueles que sejam penalmente imputáveis. Ora, um dos maiores desejos do jovem é o de poder dirigir veículos automotores, e isso não somente por diversão e lazer, mas também e principalmente como meio de trabalho e de transporte. Engana-se, no entanto, ou tentam enganar, aqueles que defendem como cláusula pétrea a responsabilidade penal do menor aos 18 anos. A Constituição Federal quis estabelecer quais eram os direitos e garantias individuais. Para concluir, presidente, que estabeleceu no artigo 5º e somente neste, e não há indicação de idade para responsabilidade penal. Outros direitos e garantias individuais, por ressalva expressa, podem ser adotadas. Somente no artigo 228 é que se faz menção à responsabilidade penal. Não cremos que exista aí um direito individual à maioridade penal aos 18 anos, mas simplesmente uma diretriz que pode ser modificada. Não havendo cláusula pétrea, pode-se com certeza afirmar que a idade penal pode ser modificada. Então, senhor presidente, é extremamente importante que essa casa assuma isso porque a nação brasileira está pedindo a responsabilização penal para aqueles que praticam crimes contra a vida, independente da idade que os tem. E aí, Eva?